Uma mulher de 38 anos e o filho dela de apenas dois foram vítimas de violência doméstica. A polícia continua procurando o suspeito da ação criminosa, um homem de 44 anos. O caso foi registrado na zona rural de Resplendor. Você vai falar sobre esse assunto, né Miguel? É verdade, Nico. Como noticiamos agora há pouco, o caso do feminicídio são assuntos diferentes, mas algo em comum, que envolve crianças. Olha só, esse caso de Resplendor, a polícia militar informou que o hospital da cidade entrou em contato com a corporação, dizendo que uma mulher e o filho dela deram entrada na unidade com queimaduras pelo corpo. Então, uma equipe foi até o local e conseguiu ouvir a vítima. De acordo com a mulher, ela morava com o esposo dela, com o companheiro dela, há cerca de sete anos. Mas que ele faz uso incontrolável de bebidas alcoólicas, discutia com ela, a ameaçava de morte. E essas ameaças, Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, seriam porque o homem, né? Seria porque se ela separasse dele, ele a matava. Mas foi o seguinte, para dar um basta nessa situação, a mulher decidiu ir para a casa de parentes com a criança. Só que o homem ficou alterado, ficou bastante nervoso, foi até a um galpão, onde estava uma motocicleta. E o que ele fez? Pegou a gasolina que estava no tanque do veículo, colocou em um recipiente e jogou o combustível no corpo da mulher, que estava com a criança no colo, a criança de dois anos. E depois ateou o fogo. Alguns momentos depois, a mulher disse que ele teria se arrependido e pedido perdão. E após isso, ele fugiu. Mesmo ferida, Nico, a mulher conseguiu contatar parentes que acionaram o socorro. E de acordo com a unidade hospitalar, a mulher está em estado grave e provavelmente deverá ser transferida para um hospital em Belo Horizonte. Já a criança ficou levemente ferida em um dos braços. E olha só, a polícia militar procura por este homem e a informação é de que, possivelmente, ele fugiu para o estado do Espírito Santo, onde tem parentes e alguns amigos. Infelizmente, o Natal, o domingo, não terminou muito bem para esta família também. É uma situação de cortar o coração, Nico. É de cortar o coração e me deixar aqui, como diria o poeta, estupefato, né? É esbasbacado, abobalhado, abestalhado. Me deixar com cara pálida aqui no ar. É, num domingo de celebração. Domingo já é tradicionalmente um dia de descanso, um dia de família, né? Sábado, domingo, sextou, fim de semana, divertir. Ó, cada qual bebe a bebida que quer, como que quer, faz o que quer da própria vida. Mas aí, nesse afã aí de querer resolver a vida de qualquer maneira, nesse dia de celebração. É por isso que lá, Miguel, o Ministério Público vai colocar lá, ó, o motivo torpe, né, que é torpeza, é a torpeza, não é a futilidade. E quando você fala de torpeza, é porque o motivo não é compatível com a sua ação. Isso é torpeza. Quando você fala de futilidade, é que o que foi feito contra você é irrisório, comparado com o recomeço. Ah, mas aí teria que trazer aqui especialista, formado em Harvard, porque esse mero comunicador, nascido numa favela, chamada Morro do Carapina, talvez ninguém vai querer ouvir, traz alguém de Harvard, pra colocar na cabeça dessa gente aqui, que a gente precisa ter uma vida melhor, que não compensa. Pegou um combustível, tacou um combustível, na mulher, na criança, e taca fogo. Não, como se fosse um objeto. Aliás, o ser humano, ô Miguel, ele tá com essa postura vacalhada, né, de focar só em bens, em coisa material. Eu sempre digo o seguinte, tá coisificando pessoas, ou seja, transformando pessoas em coisas, e personificando coisas. transformando coisas em pessoas. O carro fica limpinho, roda de liga leve, todo lustrado, mas o filho tá estrupiado, não tem um chinelo. É, vamos parar com esse discurso aqui, né, Miguel? Vamos tocar o jornal, né? Se o costume de falar aqui, principalmente no balanço geral, né, no caso, o homem, a criança que estava no colo da mãe, o direito, o dever, seria cuidar da família, né, mas infelizmente, essa tragédia. É, tá certo. Miguelito, obrigado, viu? Tchau, tchau.